Tem gente aí aplicando um novo golpe em Cascavel, se aproveitando sabe do que? Da honestidade das pessoas. Entenda do que eu tô falando nessa reportagem que eu mesma preparei. Por uma questão de segurança, nós não vamos identificar a nossa personagem. Essa mulher foi vítima de uma tentativa de golpe. Um vendedor ambulante que passou pela rua onde ela mora, cobrava 20 reais o jogo de lençóis. O que, claro, chama a atenção. Mas na hora de passar o valor na maquininha de cartão de crédito, ele tentou cobrar um valor muito superior ao anunciado. Ele falou que ele foi assaltado, que o filho dele tava junto e foi assaltado. Os ladrões colocaram o revólver na cabeça do filho dele e daí por isso ele não aceitava dinheiro. Ele só aceitava cartão pra ele não andar com dinheiro. Daí, nesse momento, você passou o teu cartão. E aí, você chegou a olhar no visor o valor que tava sendo passado? O que que aconteceu nesse momento? Não, foi tão rápido que ele pegou o cartão, mandou digitar a senha e falou que a internet dele tava ruim. E daí eu digitei a senha e ele pegou o cartão, a maquininha e não deu tempo de eu ver. Foi tão rápido, ele pegou e mandou digitar que a internet dele tava muito ruim e pegou a maquininha rapidinha da minha mão, não deu nem tempo de eu ver. Quando que você percebeu que você sofreu aí uma tentativa de golpe? A hora que eu cheguei e entrei pra dentro e vi a mensagem no meu celular. O banco te mandou uma mensagem? Sim. Era 20 reais e ele tava querendo te cobrar quanto? Mil reais. Ele tentou passar mil e daí não aprovou. E ele tentou passar dois mil e também não aprovou. Mil e quinhentos e não aprovou. Aí foi nisso que eu vi que ele tinha tentado passar. Essas são as mensagens que a nossa personagem recebeu do banco no celular dela. Ela só não foi vítima porque não tinha saldo suficiente no limite. Já a tia da entrevistada, que de fato caiu no golpe, só conseguiu ressarcir o valor, pois apresentou um BO junto à instituição financeira e possui um seguro do cartão. É, mas pra evitar transtornos, algumas dicas são pra lá de importantes. O ideal é que o consumidor sempre verifique, sempre confira o valor que foi digitado no momento da compra ali na maquineta, antes de colocar sua senha e digitar o Enter. E mais do que isso, que exija também a segunda via da transação, né? Seja ela realizada por cartão de crédito ou por cartão de débito. Então, sempre que as compras são feitas dessa forma, as maquinetas emitem duas vias, uma fica com o vendedor e a outra fica com o consumidor. Então, o consumidor pode fazer uma segunda checagem, uma segunda conferência, se o valor digitado, se o valor cobrado, de fato, foi aquele combinado no momento da conta. Mas, se eventualmente, por uma distração, o consumidor não conferir e, posteriormente, verificar que foi cobrado um valor a maior, o consumidor pode formalizar sua reclamação ou no PROCON ou na delegacia do consumidor.